É muito legal, você é tão linda, mas você é uma velha coroca. Para, não fala isso. Fala, ela me chamou de feio, meu gente. Aí ela me chamou de feio. Aí ela pode me chamar de feio. Ela pode me chamar de feio. Ela pode me chamar de feio. Eu falei algum palavrão com ela, fala a verdade. Eu não falei, eu só falei o meu voto, é isso. Agora ela me chamou de feio. Obrigado.